Oi, oi, luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje vamos pra um videozinho, assim, de decoração, vamos chamar assim. Por quê? Porque eu tenho esse espaço aqui do quarto, ó, que é meu, meio que o lado de lá do quarto é meio que do meu marido. Tipo, não tem uma separação, mas é que tem mais as coisas com a cara dele. O bom é que eu gosto dele também. Mas aí eu quero fazer esse daqui um cantinho mais minha cara. Ele é mais fofinho e tal, tem algumas coisinhas que eu quero mudar de rungar também. Depois eu tô querendo comprar mais algumas estantes. Eu tô mostrando, mas não dá pra ver. Mas eu tenho aqui a penteadeira, ó, eu queria colocar algumas prateleirinhas ali, brancas, né, pra dar continuidade, pra conseguir colocar algumas coisinhas ali, alguns bonequinhos que esse espaço aqui eu queria que fosse bem fofinho. E também tem coisa aqui, ó, como por exemplo ali, ó, vocês não estão vendo, que tem uns mini, uns negocinhos que eu queria trocar de lugar, porque eu acho que tá muito cheio, sabe? Não tá ornando, aqui também tem bastante coisa. Então, eu trouxe um pouquinho. Eu não sei se eu tô apontando pro lugar certo. Eu falo olhando e aí eu não sei se na câmera tá apontando pro lugar certo. Esse daqui eu não mudaria, que é da Akatsuki. Tem algumas coisinhas de anime, principalmente de Naruto. É que eu ainda não fiz o tour pela casa com vocês, mas eu vou gravar. Não é nem que eu tô esperando algum mandato especial nem nada não, mas só que eu tenho que pegar um dia, parar e gravar, sabe? Porque eu sou assim, ó, eu vou gravando o que dá vontade. Hoje eu ia até fazer uma maquiagem, mas esfriou e eu estou com preguiça. Então, esse daqui é um vídeo que eu também já tava querendo gravar faz um tempo, porque eu quero arrumar esse canto. E eu tava enrolando, aí eu falei, não, vou gravar esse. É mais tranquilo, né? Não tem que passar maquiagem e tudo mais. Até porque amanhã eu vou fazer exame de retina, mapeamento de retina, um bagulho assim. Então, é bom não ter maquiagem, né, no olho. Porque querendo ou não, às vezes resta um pouquinho de maquiagem de um pro outro. Que, olha aí, lá vem dica! Dica aí pra quem faz maquiagem. A minha oftalmologista, ela disse que sempre que passar maquiagem, inclusive se você estiver coçando muito o olho nessa época que tá mais seco o tempo, é ótimo você lavar o olho com um shampoo de bebê Johnson. Aí minha mantinha, eu já tô usando e ela passou no colírio também, porque realmente meu olho tava muito seco. Aí agora eu tô sempre usando o colírio, que é uma resenha usar o colírio, porque eu sou aquelas pessoas que treme muito o olho, então é difícil pra mim usar o colírio. Mas estamos usando o colírio certinho e também... Agora toda vez que eu tomo banho, eu lavo os cílios, né, essa parte aqui do olho, ó, olho fechado, claro, os cílios, essa parte de baixo com o shampoo Johnson, ela falou que tanto por acumular maquiagem, pra quem faz maquiagem sempre ou todo dia, quanto pra... porque a própria pele, né, acaba fazendo resíduo de gordura, de coisinhas aqui, ó, de óleo. De óleo de pele mesmo aqui nos cílios, e às vezes a gente não lava, porque também pode ocasionar a coceira. Então, se você tá passando por isso, ó, usa o shampoo Johnson's de bebê. Bom, qual é a minha ideia? Eu tava navegando pelo Pinterest, e esse canto aqui eu já tenho faz um tempo, tem algumas coisinhas que eu vou acrescentando e tirando, inclusive essa trilha não deveria estar ali, mas, no geral, é assim, esse daqui é um cantinho que eu também tô pensando como melhorar, porque é meio que um cantinho zen, então tem minha velhinha, que de vez em quando eu gosto de acender assim à noite. Inclusive, daqui a pouco eu vou lá pegar o negocinho pra acender ela, pra poder fazer isso. Ela é muito cheirosa. Eu comprei de lavanda. Ela não cheira tanto quando você acende, o que é engraçado, ela em si é muito cheirosa, mas ela não cheira tanto. Esse vidrinho foi de alguma vela que eu comprei com meu marido em algum lugar, e aí eu compro agora as velinhas, essas comuns, assim, que você acha em casas de... em lojas de coisas de casa, e coloco dentro. Porque eu acho mais fácil, mais barato do que comprar aquelas velas lindas que tem da Sopi, mas que são meio caras. Então a gente tem o elefantinho, temos aqui esse porta-velas também. Mas esse meu cantinho tá meio desencontrado. Eu tô querendo dar uma arrumadinha, mas eu ainda não sei muito bem o que eu vou fazer nesse canto especificamente. aqui tem meu Totoro, que eu ganhei do meu marido, que ele ganhou numa... daquelas máquinas, sabe? De ursinho. Tem meu modificador lá... Eita! Meu umidificador já que também foi o que me deu. E ali tem algumas coisinhas bugiganga que eu vou colocando ali do lado, e que eu... Esse daqui, da bolsinha rosto. Que eu tenho que ver também como eu vou arrumar. Mas... Vamos começar pela ideia, porque eu comecei a falar e não dei de assunto. Mas aí, tipo, no Pinterest, eu vi uma ideia muito legal que a pessoa tinha, esses cantinhos assim, e aí ela colava coisinhas fofas, ó. Eu até comecei a colar algumas com coisas que eu já tinha. Então, eu fiz esse teste, amei, e aí eu comecei a pegar imagens do Pinterest pra imprimir, cortar e colar. Algumas coisinhas só estão cortadas porque sou ansiosa. E também fiz pra agilizar um pouquinho o processo, né? Eu tô muito viciada em Estúdio Ghibli. Então, tem muita coisa de Estúdio Ghibli aqui. Meu aniversário tá chegando, quem quiser me dar presente. Temos aí algumas... Algumas muitas sugestões. Podem me dar roupas alternativas, podem me dar coisinhas do Estúdio Ghibli. Inclusive, na Shopee, ó, tem muita coisa do Kausfer. Procurem. Mas, então, eu cortei já alguns, mas tem alguns aqui ainda pra cortar. Eu vou cortar agora com vocês. E, assim, é muita coisinha aleatória e que eu achei fofinha de casais que eu gosto muito do universo de anime. No geral, é tudo mais anime mesmo, porque eu sou muito viciada em anime. Se eu gostasse muito, assim... Por exemplo, eu gosto muito de Bridgerton, que é uma série live action. Só que eu não sei, eu não curto ter foto de pessoas reais aqui, sabe? Eu gosto mais de ter coisinha de anime mesmo. Até ali na parede, que não tá mostrando, eu tenho... Depois, no final, eu mostro do vídeo. Só pra não ter que mexer a câmera agora. Mas eu tenho um quadro de Doctor Who, né? Só que ele é um quadro de Doctor Who sem pessoas. Ele é só à tarde, porque eu realmente não sei. Eu não gosto muito da ideia de ter pessoas em live action. Eu gosto mais de coisas em desenho. Eu gosto de coisas live action, às vezes, que são, depois, né, em fotos, imagens e tal, feitas em desenho. Aí eu gosto também. Mas, no geral, eu não gosto muito de ter foto de pessoa. E eu sou muito mais no mundo anime, né? Assim, eu sou muito viciada. Então tem muita coisa de aniversário de anime. Muita coisa de animes que eu assisti, que eu sou muito apaixonada. Meus casais favoritos. E algumas imagens também que só são fofas, que eu achei fofas e que iam ficar legais. Eu acho que não vai caber tudo o que eu quero aqui. Eu realmente imprimo bastante coisa. E algumas imagens que acabaram cortando por algum motivo. Então, esses daí eu vou usar no meu caderninho. Eu vou separar bonitinho. O que eu vou usar lá, eu vou ver. Tipo, ah, vou colocar aqui. Se não couber, aí eu uso nos meus cadernos também, que eu tenho bastante. Eu gostei muito dessa ideia, porque, pra ser sincera, eu não sou muito boa em decoração. Eu não sou boa em, como é que eu posso dizer assim? Colocar muito da minha personalidade em um lugar. Tanto que aqui quem organizou bastante, assim, foi o meu marido. Não foi nem eu. Eu organizei esse daqui, que eu gosto bastante. Mas essa parte aqui, que tem os Minions, foi ele. Eu não sou tão fã de Minions, pra começo de conversa. Eu gosto, mas eu não sou tão fã. Mas aí eu queria uma prateleira pra ter só eles, sabe? Porque eles estão um na frente dos outros ali. Eu não sei. Eu quero arrumar bonitinho. Eu tenho que pensar como é que eu vou fazer, mas isso aí é com o tempo. Inclusive, se você tiver aí alguma ideia de decoração, que seja fácil, barata, e que não precise comprar nada de imediato, você já comenta aqui. Deixa aí nos comentários, porque eu não tô precisando de ideias. Eu também, uma ideia que eu, talvez, eu precise comprar, porque eu tenho luzinhas, né? Aquelas luzinhas de árvore de Natal. Só que está no meio das nossas coisas da árvore de Natal. Que, inclusive, eu gravei a gente montando a árvore de Natal, mas eu nunca editei esse vídeo. Eu tenho esse vídeo não editado. O que vocês acham? Eu posto a gente ir montando a árvore pela primeira vez? Ou vocês acham que já passou muito, que passou mesmo do período pra postar? É que, na época, eu tava muito na correria. E, apesar de ter conseguido gravar, literalmente, só a gente montando, eu não consegui ter tempo pra editar. Até porque eu ia ter que gravar uma introdução, porque a gente chegou muito animada no dia. Eu nem gravei a introdução, nada. Eu só peguei a câmera, deixei rolar e fiquei gravando a gente montando. Então, não tem... Então, tipo, não tem muita narração, não tem muita coisa. Eu teria que, realmente, editar ele do Zé. Mas me digam o que vocês acham. Ainda compensa ou deixa pra lá? Cortei tudo, agora vamos pra parte mais legal, que é colar. Eu só tenho esse durex, que não é face dupla. Não, dupla face. Ele é normal, então eu corto e... dou aquela dobradinha pra colar na parede. Super segura, não. O que é bom e ruim ao mesmo tempo, porque de vez em quando você vai ter que estar ajustando, colando de novo. Só que é bom, porque também quando eu for pintar essa parede, eu não vou ter que arrancar fora, né? Bom, vamos lá. Tem bastante figura que eu cortei, que eu trouxe. de bastante coisa diferente. Como eu disse, tem bastante Gibi. Tem personagens que eu nem sei. Eu peguei meio que uma imagem que tinha vários personagens em Tibi do estúdio Gibi. E alguns deles meio que vieram cortados. Tipo esse daqui. Tá vendo que tá faltando um pedacinho da vassoura? Eu acho que esse daqui é do serviço de entrega. Esse daqui aqui, mas eu ainda não assisti esse filme. E tem alguns que deu certinho, ó, esse daqui, o sem face. Vamos começar por ele, o sem face. Não podem ser pedaços muito grandes, porque esse daqui é meio pequeno. E aí é meio aleatório onde eu vou colar, gente. Aonde der e onde o coração mandar. Eu cortei em sulfite mesmo. Fiquei com um pouco de medo de ficar muito mole, de acabar rasgando. Mas eu acho que não vai ser o caso. Deixa eu trazer vocês um pouquinho mais pra perto. Eu vou deixar vocês mais aqui. Embora vocês não possam ver meu rosto, eu vou continuar falando. E aí vocês venham colando. Algumas coisas, como eu falei pra vocês, eu já tinha. Esse daqui, eu ganhei, eu comprei um meu planner. E aí veio com um planner. Aí eu não sabia onde colar, porque ele é meio grande. Colei aqui na parede. Esse unicórnio, eu sei que também foi de alguma coisa que eu comprei, mas esse eu não lembro de onde foi. Esse daqui foi uma meia que meu marido me deu da Anny. E aí eu cortei essa parte da tagzinha da meia pra colar aqui. O gatinho, o sorvete, e esse outro gatinho galáctico foi da loja Goticórnio. Isso? Isso. Que vê, eu comprei... O que que eu comprei? Eu não lembro mais o que que eu comprei de luz. Ah, lembrei. Peraí. Que eu comprei essa presilha de asinho, que pra mim é da Sakura. E aí eles mandaram com um monte de brinde. Veio com essas tags bonitinhas, que são da loja mesmo, com o saquinho roxo. E também veio um pirulito e essas imagens que eu acabei usando pra colar aqui. Então, vamos lá. Gente, eu não assisti mesmo todos os filmes do Ghibli, então tem uns personagens que eu ainda não conheço. Esse é um... Ah, esse aqui sim. Meu amigo Totoro. Que inclusive eu assisti porque eu ganhei o Totoro. Tem esse bichinho que eu ainda não sei também o que que é. Mas eu acho que ele é muito pequeno pra parede. Ele é muito pequenininho, tá vendo? Então ele vai pro caderninho. Essa daqui eu vou deixar aqui de lado por enquanto porque eu não conheço a personagem ainda. Então, até ir pro caderno eu já vou ter conhecido porque é uma meta assistir todos os filmes do estúdio Ghibli. Não é pra colocar só aqui não, tá? nesse espaço em si. Então eu vou deixar eles mais perto de onde o Totoro tá ficando. Eu provavelmente vou colocar atrás do Totoro também porque eu tenho bastante coisa e de vez em quando ele vai sair do cenário, né? Aí fica tudo preenchudinho. Ai, vou colar esse gatinho que eu achei ele muito fofucho. Inclusive, gente, eu pedi muitas ideias pra vocês lá nos stories do Instagram. Então algumas ideias saíram de lá. Eu botei uma caixinha de perguntas quando eu falei que eu queria fazer esse fundo que eu tinha começado por aqui. E aí vocês me deram algumas ideias e algumas ideias estão aqui tipo de animes e casais, enfim. Outra coisa que eu achei muito legal que eu fiz que foi esse daqui porque já faz um tempo que eu comprei esse kitzinho que é super fofucho. Foi 20 reais eu comprei. Ai, eu comprei em algum shopping. Eu acho que não foi nem aqui. Não. Não, foi lá na Liberdade. Foi uma vez que a gente foi próximo da Liberdade. Mas foi num shopping qualquer, enfim. Então eu não lembro mais qual foi o shopping. Mas vem várias eu não sei etiquetinhas eu acho que é etiquetinhas o nome, ó. Vendo. elas são pitiquinhas cada uma com desenhos cores diferentes que inclusive tem borboletinhos aqui. Eu tinha esquecido vou colar. Ó tem várias diferentes com cores bem pastel bem fofa e aí eu tô trocando e colocando assim como se fosse pra decorar mesmo. Eu achei esse daqui lindo que é o que tá nesse baloninho agora que ele ajuda bastante pra você cortar. E eu vou usar agora também esses maiores acho que eu vou às vezes nem sempre mas eu vou tá colocando esses brancos principalmente pra ajudar um destaque. E pra esse vídeo não ficar super enorme e eu só ficar aqui, né eu vou terminar a parede e volto pra mostrar pra vocês o finalzinho dela concluída. Então se você ainda não se inscreveu aqui no canal já se inscreve aqui agora mesmo me segue nas redes sociais arroba AndresaLopesOficial pra vocês não perderem quando eu deixo a caixinha de perguntas fazer enquete pra acompanhar meu dia a dia porque eu vou postar mais por lá porque por exemplo eu fui fazer a viagem em Curitiba então eu fui postando ali no dia a dia e vocês só vão ter esse conteúdo da viagem de Curitiba algum dia que você vai ter que editar o vídeo porque ele vai ser um vídeo difícil de editar. Então pra você não perder nada já me segue lá arroba AndresaLopesOficial porque as coisas sempre vão sair primeiro por lá tanto no Instagram quanto no TikTok e no Quai que eu nunca lembro de repostar nada lá mas eu vou começar a ter esse hábito então já me segue se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrito e compartilha esse vídeo pra sua amiga e também ó é muito ruim de ter lenha pra decorar um cantinho e deixar ele mais com a cara dela então já volto e eu terminei gente vou mostrar aqui pra vocês deixa eu ir um pouquinho pra trás pra vocês verem o geral da minha paredezinha ó eu decidi colocar mais embaixo e por que também que eu queria fazer isso porque as vezes eu quero tirar foto e eu sempre acho o fundo muito branco agora não tem mais como reclamar que tá muito branco né eu inclusive botei bastante coisa então os que já estavam né que são esses eu fiz esse daqui pra esse cantinho aqui ó foi pra viagem de Shihiro como eu disse que aqui é um cantinho mais em coloquei uma lotus aqui é do esse casal aqui é do anime Kamisama Rajme Mastar alguma coisa é difícil de falar mas eu amo Tomoe é tipo assim quando é muito bom esse anime assistam é muito fofinho tem aqui pra o meu filme do Ghibli favorito né tinha que ter que é o castelo animado é meu meu filme favorito do Ghibli acho que nenhum nunca vai bater e a Sophie se vocês verem tá meio cortadinha mas eu não consegui não colocar uma Sophie aqui aqui em cima temos a Tomoe ó e temos esses bichinhos que é do Ghibli mas eu não sei o que são ainda porém eu vou assistir os filmes e vou descobrir tem esse gatinho esse daqui é de Sailor Moon né eles estilo como se fossem crianças Narutinho e Hinata não podiam faltar também tem essa Pikachu essa daqui gente eu achei ela muito parecida comigo com esse cabelinho azul né só na ponta ela lendo eu falei eu vou ter que colocar Totoro ele inclusive ficou na frente de alguns eu vou só dar uma puxadinha nele pra vocês verem tem aqui mais alguns do estúdio Ghibli que eu não conheço porém vou conhecer Sophie com Calcifer né não podia faltar tem gatinho tem essa bonequinha que eu só achei ela muito fofa tem esses aqui Ghibli que eu não conheço também esse daqui esse daqui é de Rorimia que eu também amo muito essa meme temos coelhinho fofinho Sakura que eu também não podia deixar né então temos aqui uma Sakura criança também que eu acho muito fofinho um casal muito fofinho e esse daqui que também eu achei muito minha cara que tá com a frase né perdida em um mundo que não existe com o livrinho na cara que é muito eu o doutor eu vou deixar ele mais pra cá mesmo mas eu queria deixar tudo cobertinho então tudo bem que nem tudo vai aparecer dependendo da foto que eu for tirar eu tiro da frente e tal e o resultado final ficou assim eu amei como eu disse eu quero arrumar aqui o cantinho zen eu tava querendo comprar tipo uma bandejinha pra colocar as coisas dentro pra ficar mais organizado e aqui também eu queria comprar um uma não sei se é pra chileira mas eu acho que é pra chileira eu queria comprar uma dessas pra pular também e aqui ó são meus quadros eu tenho de vários animes coisinhas que eu gosto como eu disse o de Doctor Who aqui ó é só tardes então eu ainda vou comprar mais provavelmente tem um espaço em branco mas por enquanto meu cantinho tá assim e gente não pareceu aí pra vocês mas foi mais de hora pra colocar essas coisinhas cortar colocar fitinha e tudo mais deu um trabalho danado mas eu amei o resultado então pra mim valeu super a pena até porque agora eu tenho um cantinho a mais né pra gravar eu posso colocar ou uma cadeira aqui pra eu ficar mais no centro né quando eles não forem o principal né pra eu não ficar tão de lado pra eu ficar bem retinha mas como eles hoje são o principal então tudo bem eu ficar um pouquinho de lado eu fiquei apaixonada pelo meu cantinho como eu disse eu fiz ele mais pra tirar fotos fotos mais estéticas seja com xícaras seja com um livro ou fazendo alguma coisa com a vela com o meu cantinho já faz muito tempo que eu tava querendo dar uma coisa assim mais com a minha cara e eu achei que ficou muito legal ficou melhor do que eu tava imaginando e pode ser que eu até vá acrescentando coisinhas pequenininhas por exemplo tem alguns espaços em branco mas agora vamos ver né e claro o bom disso aqui é que é barato então se eu quiser trocar achar uma imagem muito legal é só tirar colocar outra imagem e tá susto então essa ideia é muito prática é boa pra você poder alterar também então eu super aprovei o resultado final e eu quero saber o que vocês acharam também deixa aqui nos comentários e é isso gente esse vídeo vai ficando por aqui comentei aí se faltou algum personagem algum anime que vocês acham que tinha que ter nessa parede e que eu acabei esquecendo ou que eu não coloquei né porque pode acontecer também e até o próximo vídeo ainda mais nerd beijos de luz